Pediu e recebeu, tá pedindo aqui o Marilândia, ele preferiu na frente pro Balotelli, o lançamento é pra ele. Ele e o Gamarra, pôs na frente lá o Balotelli, tentou sair jogando. Olha, limpou a jogada, vai pintar um golaço, Balotelli pra fazer... Que golaço! Gol! Que pintura do Balotelli nesta tarde de sábado aqui no Marocondão! Amplia o Tirense 3 a 0!